Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos carboidratos. Como que eles podem promover saúde ou como eles podem degradar a nossa saúde. Muitos consideram ele como vilões, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá? Então, carboidratos são macronutrientes. Como a própria palavra diz, macro. Por quê? Porque são necessários para nosso organismo em altas quantidades. E o que são os carboidratos? Nada mais é do que união de moléculas. Que moléculas são essas? Açúcares. Então, açúcar, carboidrato é açúcar? É isso mesmo. São moléculas de açúcar ligadas. Então, podemos dizer sim que os carboidratos são açúcares, tá? E eles podem ser de que tipo? Eles podem ser do tipo simples. Quando a gente tem, por exemplo, uma única molécula de açúcar, a gente diz que eles são mono. Mono de um. Então, monossacarídeos. Quem é um desses monossacarídeos? A famosa glicose. Então, vejam essa associação do carboidrato com o açúcar. Então, um dos monossacarídeos é a glicose. Mas nós também temos a glicose, que, por exemplo, é encontrada no mel, nas farinhas brancas, na batata, no arroz branco. Mas nós também temos a frutose, por exemplo, encontrada nas frutas. E também temos a galactose, encontrada no leite e nos seus derivados. Mas, além desses monossacarídeos, que são carboidratos simples, nós também temos os disacarídeos. Di de dois. Ou seja, duas moléculas unidas. E quem são eles? Por exemplo, a maltose, que é extraída da cevada. A sacarose, que é um açúcar refinado. E também a lactose. Presente aonde? No leite e nos derivados. Então, a lactose nada mais é que um dos principais açúcares presentes no leite. Mas nós também temos os carboidratos complexos. São chamados de polissacarídeos. Poli de vários. Então, vários sacarídeos ligados. Então, eles compreendem uma estrutura longa, por muitas unidades de açúcares e fibras. Então, essas fibras presentes nesses polissacarídeos, eles reduzem a velocidade de digestão dos alimentos. E isso faz com o quê? Com que a gente tenha uma menor absorção da glicose. Ou uma absorção mais lenta dessa glicose. E isso faz com que a gente não tenha aqueles picos de açúcar no sangue. Então, alimentos que contenham bastante fibras são alimentos considerados bons. Porque eles acabam não elevando de forma tão rápida aquela glicose no sangue, tá? Então, exemplos como o amido presente nos grãos, cereais. A celulose, por exemplo, presente em frutas, vegetais, hortaliças. Então, são exemplos de carboidratos completos. E vocês sabem quais seriam os alimentos que contêm mais carboidratos? A batata, a batata doce, a farinha, aveia, macarrão, arroz, feijão, pães, cereais integrais, mandioca, tapioca, inhame, mel, milho, ervilha, soja, grão de bico, sementes e castanhas, legumes, vegetais e frutas. As pessoas têm aquele conceito ainda de achar que o açúcar é só aquele açúcar refinadinho lá, branquinho, que a gente coloca nas receitas. Mas existe, sim, o carboidrato, que é o açúcar na forma de carboidrato, presente em todos os alimentos. Então, a gente também tem que considerar essa questão. Mas e a função dos carboidratos? Qual que é a função desse macronutriente? Então, a sua função é de energia, gerar energia para o nosso corpo. Tanto é que a necessidade dele, fisiológica, é muito maior do que os outros macronutrientes, como, por exemplo, lipídios e proteínas. Mas, além dessa questão de gerar energia, os carboidratos também contribuem para a manutenção das funções metabólicas do nosso corpo e também para a composição de estrutura celular. Então, a gente se pergunta, né? Se o carboidrato é tão importante como a gente está ressaltando aqui, para as nossas questões vitais, por que ele é considerado vilão? Na verdade, ele é um vilão quando? Quando eu falei, como eu falei antes, quando ele é consumido em quantidades exageradas e quando ele tem uma péssima qualidade. A gente, né, quando pensa em carboidratos, né? Como você mesmo falou, a gente pensa logo que ele é o vilão da dieta, né? Mas nem sempre ele também tem muitos benefícios aí que a gente vai ver, principalmente na nossa saúde intestinal. Mas existem, sim, algumas doenças que a gente precisa se atentar, né? Em relação ao consumo desse carboidrato, tá? Principalmente quanto à qualidade e à quantidade desse macronutriente. A gente, através da dieta, né? Do plano alimentar, a gente pode estar ajudando a combater o desenvolvimento dessas doenças através da alimentação. Então, quais são as doenças que a gente precisa se preocupar em relação ao consumo dos carboidratos? A primeira doença que logo vem aí à nossa cabeça, né? Nós que somos nutricionistas, são as doenças metabólicas, né? Quem são as doenças metabólicas? Obesidade, né? Diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. Então, com certeza, são as doenças que a gente precisa ter mais atenção em relação ao consumo de carboidratos. Mas é só isso? Vocês acham que são só as doenças metabólicas que a gente precisa prestar atenção no consumo de carboidratos do paciente? Não, pessoal. A gente precisa também, ó, nas doenças mentais, tá? Nas doenças, algumas doenças renais, doenças respiratórias como asma e principalmente nas crianças. E também até o câncer, tá? A gente precisa ter essa atenção no consumo de carboidratos. Então, em relação às doenças metabólicas, né? Por que que elas acontecem? As doenças metabólicas, elas acontecem quando o metabolismo dos macronutrientes, né? Principalmente aí dos carboidratos. Mas não é só carboidrato. E aqui também a gente chama atenção dos lipídios e até das proteínas. Mas aí é principalmente os carboidratos quando esse metabolismo, ele tá acontecendo de uma maneira anormal, tá? Então, isso vai ter consequências aí levando a alterações metabólicas. E o maior risco para desenvolver essas doenças metabólicas é exatamente o hábito alimentar inadequado. Um alto consumo de carboidratos refinados, de açúcares, né? Pouco consumo de fibras, de frutas, de verduras. E um alto consumo de carboidratos de alto índice glicêmico. Existem três faixas, né? Índice glicêmico baixo, médio e alto. Aqueles alimentos que têm um índice glicêmico menor que 55. São os que têm o índice glicêmico baixo e são os mais saudáveis. É os que devem ser mais consumidos aí na nossa alimentação. Aqueles que têm o índice glicêmico entre 56 e 69 são considerados de índice glicêmico moderado ou médio. Que também podem estar incluídos na alimentação. E aqueles que a gente precisa consumir mais esporadicamente ou até evitar são os de índice glicêmico mais alto. Aqueles que têm um índice glicêmico maior que 70. Como, por exemplo, aqueles produtos feitos à base de farinha de trigo refinada, que contém muito açúcar. O pão francês, o arroz branco. Esses alimentos, a tapioca, são considerados de alto índice glicêmico. Então, só para a gente recordar isso aí. Então, para evitar as doenças metabólicas, o melhor é evitar os alimentos de alto índice glicêmico. Que dá preferência àqueles de baixo a médio índice glicêmico. Além disso, o que também pode contribuir para o desenvolvimento das doenças metabólicas? Um baixo consumo de fibras, que são aqueles carboidratos não digeríveis. Quais os benefícios das fibras para a nossa saúde? Elas agem lá no nosso intestino, pessoal. Então, quando a gente consome uma alimentação rica em fibras, essas fibras, elas vão chegar lá no nosso intestino grosso, lá no colo. Ela vai ser fermentada pela nossa microbiota. E isso traz benefícios para a nossa saúde de maneira geral. Essas fibras, elas ajudam na colonização saudável da nossa microbiota. Elas ajudam a combater aquelas bactérias que são patogênicas para a nossa saúde. E ajuda a aumentar a produção, digamos assim, daquelas bactérias que são benéficas para a nossa saúde. Então, esse é o primeiro efeito positivo das fibras. E aí, então, quando se aumenta essa colonização benéfica, lá no nosso intestino, esses carboidratos, pessoal, considerados carboidratos não digeríveis, eles vão ser fermentados por essas bactérias, produzindo o quê? Vocês se lembram? Ácidos graxos de cadeia curta. E aí, pessoal, além disso, esse consumo de fibras, ele também vai aumentar a viscosidade do nosso intestino, né? Vai melhorar o volume fecal, a qualidade dessas fezes. E vai melhorar a constipação, vai melhorar o funcionamento intestinal. Além de ajudar também, melhorar o quê? Os níveis sanguíneos de glicose, os níveis sanguíneos dos lipídios, né? Melhorar o perfil lipídico, como reduzir colesterol, reduzir LDL, ajudar no aumento do HDL e também ajuda a controlar a insulina. Além de promover saciedade, e aí vai fazer o quê? Se a pessoa tem um aumento da saciedade, ela vai consumir menos alimentos. Então, por isso que as fibras são tão importantes para ajudar a combater e também a tratar essas doenças metabôlicas, certo? O consumo de carboidratos também é extremamente importante nas doenças cardiovasculares, né? Nós, como nutricionistas, precisamos sim prestar atenção no consumo de carboidratos dos nossos pacientes que têm, além de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. E aí, olha que interessante, não é apenas o alto consumo de carboidratos, principalmente de carboidratos simples, de carboidratos refinados, mas também o baixo consumo de carboidratos também está relacionado com a incidência de doença cardiovascular, né? Por quê? Quando a pessoa tem um baixo consumo de carboidratos, ela vai consumir menos frutas, menos grãos integrais, menos alimentos vegetais, e isso vai afetar o consumo de compostos bioativos na alimentação, né? E quem são os compostos bioativos importantes para a saúde metabólica? Fibras, que a gente acabou de falar da importância delas, mas também micronutrientes, né? Como minerais, vitaminas e muitos outros compostos bioativos importantes para a saúde cardiovascular, certo? E aí, o que a gente precisa se preocupar, então, em relação à saúde cardiovascular? A qualidade desses carboidratos, pessoal, é mais importante do que a quantidade, tá? Para reduzir o risco de doença cardiovascular e melhorar também os fatores de risco para essas doenças, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui na alimentação desse paciente? Aumentar o consumo de fibras, fibras é sempre importante, tá? Aumentar o consumo de alimentos e fibras, e também carboidratos de baixo índice glicêmico, tá? Por quê? Porque aqueles carboidratos que têm alto índice glicêmico, eles estão relacionados com o aumento da inflamação, né? Que ajuda aí a piorar as doenças cardiovasculares, né? Agora, vamos falar de outras doenças que a gente também precisa prestar atenção em relação ao consumo dos carboidratos. Então, a gente vai falar aqui, pessoal, do câncer, tá? Vocês sabiam que o consumo inadequado de carboidratos tem relação com o desenvolvimento do câncer? É isso mesmo, tá? Por quê? Porque o carboidrato, como a professora Raquel disse lá no início, ele é o principal substrato para a produção de quem? Energia, né? Produção de ATP, certo? E qual o problema disso quando a gente tem um consumo de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, açúcares, né? Essa glicose vai estar aí sendo liberada, né? De uma maneira muito rápida na nossa corrente sanguínea. E quanto mais energia se produz nessas células, mais vai ser o crescimento delas, né? E as células tumorais, elas usam principalmente a glicose como fonte de energia, né? Então, a gente vai ter o quê? Crescimento exagerado dessas células tumorais, certo? Então, por isso que a gente precisa também prestar atenção aí no consumo de carboidratos desses indivíduos, certo? O que a gente precisa priorizar aqui? Consumir alimentos de baixo índice glicêmico, tá? Porque o consumo de alimento de alto índice glicêmico e de açúcar está relacionado com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, principalmente câncer de mama. Câncer de coloretal também está associado com a ingestão de carboidratos refinados e com baixa ingestão de fibras, tá? Então, a gente precisa reduzir, consumir, né? Aí indicar para esses pacientes. Muitas fibras, tá? Carboidratos de baixo índice glicêmico, uma dieta aí rica em frutas, em vegetais, em cereais integrais, para poder melhorar aí o prognóstico do câncer, principalmente de câncer coloretal e de câncer de mama, tá?